Olha só beleza pessoal, olha só beleza pessoal, queria mostrar para vocês todas essas notificações aqui olha tudo isso aqui ó, são todas compras, quanto PIX gerado agora aqui ó, finalizações de compras que eu recebi agora aqui, olha quanto gente, olha aí, olha quanto, tá, então aqui ó, cara, mostrando para vocês aqui ó, muitas pessoas utilizam hoje vários desses tipos de aplicativos de notificações que notifica você com várias dessas compras aqui que você parece que fez, mas na verdade é utilizado para você passar uma credibilidade quando você faz um vídeo de infroproduto para vender, ou você quer mostrar que está fazendo muitas e muitas vendas, então você usa esses aplicativos, grava algum vídeo, mostra o quanto você está gerando, ou que aquele teu robô, aquela tua máquina de venda ali está estourando as vendas, aí passa uma credibilidade, as pessoas já correm e compram o teu produto, então esse é o intuito do vídeo, mostrar para você como funcionam esses aplicativos aqui, e se você quiser gostar da ideia e quer ter um para você também, o link está na descrição do vídeo aí, core lá o preço sim ó, é um preçozinho bem acessível aí só para ter mesmo, por causa que a plataforma cobra aí os gastos de envio para quem adquire, tá, então olha só, vou lá mostrar para você aqui então ó, a partir do momento que você pegar essa ferramenta, você vai baixar ela, é, você vai baixar ela, claro né, deixa eu até limpar aqui, eu vou gravar a tela agora aqui, deixa eu colocar para gravar aqui, vou colocar para gravar a tela e vou mostrar para você, a partir do momento que você adquiriu, tá, está aqui gravando agora, você adquiriu, você vai estar, você vai baixar, vai estar aqui nos seus, meus arquivos e vai estar ali nos seus APK, no caso no Android, tá, aí APK instalados, tá, então você vai encontrar ele aí, vai estar lá, ele vai abrir aqui ó, deixa eu abrir ele aqui para vocês, abriu aqui a ferramenta, opa, abriu aqui, e aqui é muito simples, você vai escolher o valor do valor do produto que você quer, colocar a quantidade, por exemplo, vou colocar aqui a quantidade aqui e o delay que você colocar, só como exemplo aqui, deixa eu deixar um, ó, vou dar o start aqui ó, você vai ver que já vai aparecer uma notificação ali em cima, de uma venda feita agora aqui, ali ó, aí ó, já apareceu a venda, a notificação já foi gerada, tá, porque eu criei aqui agora essa notificação aqui, então eu poderia colocar a quantidade 7, 8, 5, 10, 20, tá, um delay aqui de 2, 3, ele ia começar a vir aí um monte de notificações, mostrando vendas efetuadas aí pra mim, tá, e lá em cima do topo fica lá o simbolozinho da compra efetuada com sucesso. Então esse aplicativo é muito bacana, vou estar deixando na descrição do vídeo pra você que tem interesse, quer ter um aplicativo de notificações pra utilizar aí, pra criar mais autoridade, engajamento e convencer aquela pessoa que tá vendo ali teu produto a já adquirir, tá, então vale a pena, é um aplicativo bem simples, você baixa, instala no teu celular e muito simples pra usar aqui, como já tô mostrando no vídeo, tá, muito fácil, tá ok? Deixa eu desligar aqui, pessoal, espero que você tenha gostado, o link tá na descrição do vídeo pra você ter aí esse aplicativo de notificações, beleza? Lembrando que você, assim que você adquiriu ali pelo link, recebe no teu e-mail automaticamente, tá ok? Qualquer dúvida pode deixar na descrição do vídeo que eu vou estar respondendo e até o próximo vídeo, grande abraço, tchau!